No dia 7 de junho de 1993, foi inaugurado o Escritório Municipal da Emater de Campos Borges. E para celebrar os 30 anos de atividade do escritório, foi realizada uma confraternização que reuniu agricultores, gestores municipais, representantes de entidades, imprensa e comunidade. Nos sentimos muito honrados em ter podido fazer essa comemoração, trazendo aqui para o nosso evento, nossas parcerias, diversas entidades aqui do município que contribuem, já contribuíram muito, também conosco junto para essa questão do desenvolvimento rural. Ter presente aqui as autoridades municipais, vereadores, vice-prefeito e prefeita, prestigiando essa nossa comemoração, mostrando que a relação entre a nossa instituição e as gestões públicas, elas perduraram nesses 30 anos, graças ao esforço que os colegas que estiveram antes de nós e a equipe atual têm tido, no sentido de fazer suas ações com a melhor qualidade possível, levando o serviço de assistência técnica e extensão rural para todas as famílias do nosso município, buscando que assim haja o desenvolvimento rural, de uma forma que possa trazer melhor qualidade de vida para as famílias. Também foi realizada uma homenagem ao extensionista rural Maurício Clauque, que atuou por 27 anos no escritório municipal da instituição, até sua aposentadoria. Me sinto uma pessoa tranquila, leve, orgulhosa de ter feito parte desses 30 anos em materno, 27 anos aqui em Campos Borges, onde a gente realizou atividades das mais diversas, lá com a agricultura familiar. A EMATER para mim foi uma outra família que eu tive, com tantos colegas também que auxiliaram nossa atividade aqui no município, e eu hoje me sinto realizado. E no evento foram apresentados os depoimentos de agricultores atendidos pela extensão rural em Campos Borges. Eu conheci a EMATER, eu era pequena ainda, tinha uns 7, 8 anos, fui junto com a minha avó, que fazia cursos de tricô, outros cursos de comida que eles ensinavam a fazer, tipo aproveitamentos de milho, da mandioca, foi lá que eu comecei a conhecer a EMATER. Faz 30 anos que nós trabalhamos com atividade leiteira, né? E daí, sempre que possível, a EMATER vem aí nos auxiliar, né? Com pastos. Agora, o último projeto foi a irrigação, e através disso que a gente vai interagindo, né? A propriedade começou com o pai e a mãe, né? E daí eu faz dois anos que estou aqui, e daí que agora, vamos dizer assim, a propriedade passou mais por eu cuidar, né? Digamos daí que a gente interage um pouco mais comigo agora, né? Aplausos